Olá, eu sou a Diana Cardoso, tenho 24 anos e estou no segundo ano de realização da ETIC. Olá, sou a Alexia Pereira e sou do segundo ano de realização da ETIC. A ideia era dentro do desafio da Canon e de construir o Film Festival e basicamente tínhamos que surgir com uma ideia em três dias. O conceito da dança curta é relacionar a música com as pessoas. Nós estamos no ETIC, uma escola prática, técnica, como tal, tínhamos poucos meios em termos de disponibilidade rápida. Não tínhamos atores, não tínhamos a grande equipa, éramos apenas nós e então decidimos simplificar tudo ao máximo. Em termos de material, claro, tínhamos a Canon que nos facultava a máquina, tínhamos a própria ETIC que nos dava computadores para editar ou tudo mais, criássemos trabalhos de estúdio. Nosso vídeo com principal objetivo era captar os olhares das pessoas. Gravar coisas que por vezes não viamos, não esperávamos, lembre-se assim, e tem piada as reações das pessoas. Porque há pessoas que nos olham mesmo, perguntam-nos o que é que eles estão ali a fazer, que estão-nos a filmar, é a mim, não é? O grande erro que nós tivemos, sobretudo no ano passado, a realizar os projetos foi de complicar muitas coisas. Estamos sempre a querer complicar as coisas. Então nós fomos mesmo numa de simplificar ao máximo a ideia. Não é só ficar numa escola que sabemos tudo. Temos que também arriscar e para arriscar é preciso também sonhar. Por isso não tenham medo de sonhar, não tenham medo de arriscar e fazerem aquilo que realmente querem. É praticar, agarrar nas câmeras e ir à rua.